Música Estrutura Partido Frente Mudança, Sejoneira, Exílio de Jesus, Rússia Partido Frente Mudança. Viva! Viva, Dr. Horda! Viva! Estrutura Rússia Partido Frente Mudança, quinta semana, na Rússia Conferência da Imprensa e a Sede Nacional Vila Verde de Lí, declara Sejoneira, Exílio de Jesus, Rússia Partido Frente Mudança, tambahalo acto nebe contra o Estatuto Partido União. Portavoz Daniel Pereira Hateten, Partido Frente Mudança, na posição claraona e a eleição primeira volta, rodifou apoio do candidato José Ramuzorta e a eleição presidencial, no participativo e atividade de campanha, no dor-tudor, rodifou vitória com o candidato José Ramuzorta. Mãe be, a estrutura Partido Mossak Fodak, bainhirahare, Exílio de Jesus, nebe considera-ang, no dar presidente partido interino, lorinaram Partido Frente Mudança, bapoiu fali candidato, o número sorteio Rússia, Francisco Guterres Luolo, e a eleição segunda volta. Antes neia, loronça no lura-sensia, fulam dezembro, tinangrin Rússia, no lura-sengida, a estrutura partido decide suspender-te a cargo presidente interino José Exílio de Jesus, também comete caso o São Partido, não comete acto contra o Estatuto Partido. Além de comete já acto crime, senhor Exílio de Jesus, hala on acto hirak nebe contra o Estatuto Partido Frente Mudança Nian. Ida, ne estabelece aliança, o Partido Kik Tolo, nebe já naran FDDP, sem foconecimento, ba estrutura toma Partido Frente Mudança Nian. Rússia, neha tomamos declaração política, lor e Partido Frente Mudança Nian aran, ba apoio candidato, do Estatuto Selo, nebe laos, ba ziaba decisão Partido Nian. Partido Frente Mudança, nebe nini origem, mai husi grupu Fertelin Mudança, hafodat, ba ngira sekretário jeral, Partido Fertelin, Dr. Maria Al-Katiri, simu, senor Ejiru de Jesus, que diinvolve, ya campanha ba kandidato, Presidente Republik, Dr. Lo Olanya. Ba ziaba acto hirak nebe, tem ya leten, Partido Frente Mudança, hakarak declara, ba publicu katak, Frente Mudança, li husi encontro nacional, ou conferencia, ka congresso, ya tempo badak ne laran, sei ezenora, senor Ejiru de Jesus, usi Partido Frente Mudança. Foto de nação, se suspende, ni carbo, may be, ni halimar poder, itoan, e depois ni halou na fati, agitação politica, lo partido Frente Mudança, ninara, lo baral aliado, o Partido Sercelo, sem conhecimento, membro de direção, e dané partido, ame sir, coronador sir, o quadro sir, ame akribi. Tamané, ori ne, ame halou, hamoto, kené, halou conferencia, nené, para, iha, loran, e da, ame, hamoto, o treze munisípio, para depois, hasai tiniu se Partido, ne fatal, ne, ne, estatutumos, lafodalan, quando, itu HTT, ba, emasel, lafodos, para Partido, ne, actui dan nebeke, fatal, e, ame, tolera. Durantene, izi, diudizu, sa compaña, kandidato, presiden, repubblica, Francisco Guterres, Luolo, ho, dihalau kampanye, eleitoral, sigunda, voltanian, e munisípio, sir, além de ne, estrutura Partido Frente Mudança Mos, na fatin, husuba militante, no apoiante, sir, atu, vota, ba, candidato, nebe Partido Frente Mudança, apoio, e, a eleição presidencial, segunda volta. Bem-vindas, Ximenes, GMN. Viva!